TESOURA TESOURA AGULHAS LINHAS LINHAS As ferramentas da minha criadora. Eu valorizo cada presente dela. Mas que mundo estranho e maravilhoso. Devo garantir que continue assim. Ainda não acredito que posso mexer as mãos e os pés sozinha. Não há tempo pra descansar. Derrotei outro. Estou ficando boa nisso. Seja lá o que vier depois, a decisão é minha. TESOURA